Olha lá, preciosa aqui, ó, GR Modas, arrasando aqui, voltier prêmio, luxo, 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 aquelas texantes lindas que você adora, olha só, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, olha que luxo, pra vocês que estavam pedindo, aquelas texantes que tem, ó, modelo com frases evangélicas, aqui tem, ó, corre pra GR Modas, aquelas blusinhas top que você adora, é aqui, e siga a gente também no Instagram, loja lotada aqui, ó, linda, 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 blusos aqui, maravilhosos aqui, olha que luxo, chegou o boleto, olha que arraso, minha cara, gente, olha que luxo, minha vida é, eita, atrás de eita, olha que arraso, menina, ranço, olha, olha que luxo, olha aqui, sorri, não gasta eletricidade, e gera muito mais luz, ilumine, gente, esse aqui que a Jana ama, olha que luxo, 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 adorei, é GR Modas, você subiu no primeiro andar, logo de frente a escada rolante, preciosa, não tem erro, loja 1062, no primeiro piso aqui, ó, bombano, GR Modas, luxo, 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 aqui, ó, Valtier Premium, aquelas testantes que a gente ama, 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 olha só, bad girl, vários modelos, essas aqui, ó, muito na moda, olha que luxo, linda, 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 a partir de 30 peças, envia correio, tá, e tem calça leg aqui, ó, calças leg de 10 reais, ó, calças leg, 10 reais, luxo, 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 blusinhas de 10, 10, então, vem com esse aqui, ó, GR Modas, enviamos pra todo o Brasil, você tem que vir conhecer, olha esses modelos aqui, ó, tá 15 reais, essas aqui, luxo, vendo? Sucesso, tucesso, sucesso, 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 10 reais, ó, tá 15 reais, ó, tá 15 reais, ó, é, salicexto, top, top, hein, adorei, chama, chama, chama o ASB, vem pra GR Moda aqui, ó, Valtier Premium, chama aqui a OASB, o ASB agora tá aqui, ó, saiu da Tisei, vem pra cá, ai, que luxo, vem, ó, só blusinha, tá chato linda aqui, 10 reais, vim conhecer É a G.I.R. Moda Lúcio, Lúcio no silêncio